E fala se eu não conheço, aqui é o canal do Gabriel de Souza Fala aqui no canal do Gabriel de Souza E bom galera, hoje estão crescendo aqui, adults Eu acho que esse é o meu primeiro adulto crescendo aqui no canal Mas galera, vocês não vão acreditar Esse adults, você vai ter que ter muito cuidado Muito mesmo Se você não ter, você se ferrou Mano, quando eu abastei, eu só vi a foto disso aqui E eu falei, nossa, esse adulto deve ser fera E daí eu abastei Ele vai estar substituindo o golem É só colocar assim E colocar o último da cabeça E olha isso aqui, velho E não é fácil matar ele não Vou colocar aqui a armada Ele tá louco, velho Esse bicho é da hora Vamos pegar a armadura aqui Vamos tirar esse diamante E vocês vão precisar de um amigo pra te ajudar, velho Porque você nunca vai conseguir matá-lo sozinho Vamos lá Olha, vamos mudar aqui pro game mod Peraí galera, tá carregando Aí, vamos matá-lo Eita louco Vamos matá-lo aqui Nossa, morri Ai, calma, calma, calma E aí galera Eita louco Esse negócio vai ter que te ajudar mesmo Mano, eles só tiram uma bola e eu já morro Mano, vocês viram isso galera Você vai precisar de muito cuidado Pra jogar esse adulto Mas é isso galera Espero que tenham gostado Se gostaram já trouxe o seu like E também compartilhe Se inscreva E também Não se esqueça De Tá se inscrevendo aí Como eu acho que eu acabei de falar Galera É o Adalz Esse aqui eu não abaixei pelo site não Eu abaixei pelo Mods Sei lá o nome do aplicativo Mas é uma foto azul Escrito Mods Então falou E olha pro senhor ali pra baixar Tchau